Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente, nós estamos aqui na cidade de Moarama Pessoal, estou saindo aqui do bairro Veneza E estou indo em direção ao Jardim Topazio, que fica ali do lado do Ouro Branco A gente vai estar daqui a pouco atravessando uma rodovia, uma avenida Que vai pra Chambrê e corta um pouco da cidade Que tem vários bairros que estão à beira dessa rodovia ou avenida Não lembro agora do nome, mas nós vamos estar fazendo esse cruzamento agora E essa avenida foi totalmente reformada, gente Ela não era desse jeito, ficou bonito com esse retorno aqui Vou mostrar pra vocês, olha a entrada aí A entrada aí de um clube aqui de Moarama Acho que é um clube, acho que é isso Nós vamos indo agora em sentido ao Jardim Topazio, pessoal Vem comigo nesse tour aqui E dessas avenidas só nos bairros de Moarama Provavelmente eu vou passar também em frente ali A Avenida Ipiranga, onde fica a rodoviária velha Passar por ali e retorno novamente pro bairro Dando um giro só pra mostrar pra vocês Um pouco da cidade de Moarama Não só pela área central, assim, importante Mas também do bairro e algumas regiões, assim, próximas Vem junto comigo Nós já vamos seguir pra outro local Agora nós estamos subindo pela Avenida Rio Grande do Norte, pessoal Saindo do Ouro Branco Entrando aqui na Avenida Rio Grande do Norte Aqui é início ou final dela Assim como o Queira, né E essa avenida, ela vai longe, pessoal Atravessa muitos bairros aqui Da cidade de Moarama E tem também essa ciclovia Essa ciclovia Ela é muito distante, viu Muito longa Dá pra fazer uma bela de uma pedalada, pessoal Nós estamos aqui passando Aqui na Rio Grande do Norte Também Você pode ver Tem muitos bairros aqui, pessoal Muitos bairros Tem tantos bairros Que eu não sei nem do nome Espero que você fique curtindo aí Apenas essa trajetória Muito bonita, ó Com muitas árvores Aí no meio tem a ciclovia Pessoal já Como vocês viram Já fizeram a parte da calipinagem, né Calipiro do outro lado Já vão fazer isso aqui também Onde está a ciclovia E a cada cruzamento que você vê É um bairro, pessoal Tanto pra esquerda Como pra direita Ó Cheio de árvores De fruta Como você pode ver Muitas mangas Abacate Tem também Muitas árvores, pessoal Aqui na cidade de Umarama Além dessas de frutas, né Tem muitas Muitas mesmo E a gente vai estar entrando Um pouquinho aqui agora Ali, ó Mostrando um pouco mais Pra você Subindo aqui Próximo à região Da Praça Do Chetaz Pessoal Pessoal Estamos bem próximo A Praça do Chetaz Subindo aqui, ó A esquerda A direita Aliás, aqui, ó Subindo aqui A direita Lá está a praça Depois desse mercado aí A gente vai andando Outro Você pode ver Muitas árvores Nós estamos também, pessoal É, com esse tempo Nublado, né Acabou de chover Aqui Umarama Saiu um pouco agora Como você pode ver O asfalto ainda está molhado Tanta chuva Aqui na cidade De Umarama Segue junto comigo aí Já deixando teu like Se inscrevendo no canal E se possível Deixe o teu comentário E vamos seguindo aí Agora junto com você Seguindo um pouco adiante Em vários outros lugares Eu mostrando aqui pra você Beleza? Não se esquece De deixar teu comentário Também Se inscreve aí no canal Deixe teu joinha E vamos continuar aqui Mostrando pra vocês Essas ruas e avenidas Vamos chegar agora Na praça Estamos chegando Próximo agora Praça Tamoio, pessoal Vou mostrar pra você Aqui a praça Tamoio Como vocês podem ver Esses bairros Que eu mostrei Essas ruas, né São tudo entre A praça do Chetaz E aqui agora A praça Tamoio, pessoal Esses aqui são São bairros Muito bons de se morar Tem de tudo Tem mercado Tem farmácia Tem colégio Tem tudo Você pode imaginar Nesses bairros, pessoal Entre essas praças Aqui E agora eu vou Seguindo No sentido Praça 7 de setembro E eu vou Mostrando pra você Um pouco mais Dessa avenida Rio Grande do Norte Que é uma avenida Muito extensa Muito longa E como vocês podem ver Aqui já está bem Cuidado Já fizeram toda A carfinagem Ok Tchau 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 To let you go To let you go So why is it so right To let you go To let you go So why is it so right To let you go To let you go So why is it so right To let you go To let you go Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.